Estamos de volta com o TCM Notícia e tem informação agora do Potiguar, não é isso, Júnior Ribeiro? Exatamente, Juliana. O Potiguar aí é chegando nessa reta decisiva que é o quadrangular final. O primeiro jogo será no dia 25 de fevereiro e nós preparamos um balanço para falar sobre a participação do Potiguar na primeira fase. Já tem algum tempinho que o Potiguar não entra em campo? O pessoal já está pensando nesse quadrangular, mas é bom relembrar como foi a campanha do Potiguar, não só no Estadual, mas lá naquele primeiro jogo da fase prévia da Copa do Nordeste. Vamos conferir aí como foi esse balanço, o resumo da participação do Potiguar até aqui em 2023. O ano para o Potiguar começou antes mesmo da primeira partida pelo Estadual. A estreia do time do ano foi contra o CSA, em jogo válido pela fase prévia da Copa do Nordeste. Naquela ocasião, derrota por 2x1 em Alagoas. Mas ali, já podíamos perceber alguns detalhes para os jogos seguintes, com o gol de Romeu, que abriu os trabalhos. Por falar em Romeu, o volante, ou melhor, atacante? Ou seria zagueiro? Enfim, o versátil camisa 5 do Potiguar já jogou até com a camisa 9 e marcou 6 gols na primeira fase. Sem contar o marcado contra o CSA. Graças a Deus, nesse início de temporada tem sido muito bom para mim. Eu tenho sido feliz nas finalizações e graças a Deus as bolas têm entrado. Agora voltando aos resultados. O Potiguar iniciou o Estadual empatando em 0x0 com o Santa Cruz. Depois, venceu o Alecrim por 5x1 e acabou empatando em 1x1 com o Potiguar de Currais Novos dentro de casa. Com um sentimento que poderia ter sido melhor, mas no resultado final, um ponto também é importante. Sabendo que temos agora dois confrontos com o ABC, fora de casa, em casa. Mas a equipe está forte, está bem concentrada, está ciente do que tem que fazer para ganhar esses dois jogos. O calendário foi indigesto com o Potiguar. Dois jogos seguidos contra o ABC. Goleada por 5x1 e depois, em casa, nova derrota. Desta vez, por 3x1, em jogo marcado por erros de arbitragem. Infelizmente, por algumas questões, alheia ao nosso controle, nós acabamos sendo penalizados. Acredito que em dois momentos, basicamente, no lance do pênalti, que eu acredito que as imagens podem comprovar isso. E no lance do Giovani, que eu acho que foi falta também no Giovani, que originou o segundo gol da equipe do ABC. E aí, acabou o jogo saindo das nossas mãos. Mais uma vez, a decisão do juiz não foi correta. Creio eu que ele vai ver os lances depois. Mas agora vai voltar atrás? Não vai. Quem foi prejudicado? Foi o Potiguar. Era um momento crucial. O jogo estava 1x11. Se a gente faz ali o 2x1 de pênalti, as coisas poderiam ter sido diferentes. O time conseguiu a recuperação fora de casa, em Curras Novos, com a vitória por 1x0 diante do Leão Seridoense. O gol foi de Romeu e teve até cambalhota na comemoração. Gol! 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 Padre Angular foi encaminhada com uma vitória por 3x1 diante do Santa Cruz. Uma virada que deu moral para a equipe. Uma vitória bastante contundente, da equipe que mais buscou a vitória, da equipe que tentou fazer o placar todo o tempo. Nós sabíamos que a equipe deles não iriam aguentar pelo fato de só se defenderem todo o tempo. Nós tivemos a competência, os rapazes tiveram a sabedoria, a competência de fazer os gols e consolidar uma grande vitória. Só tenho a agradecer a Deus por mais uma partida, ter entrado na partida e ter sido o melhor da partida, o melhor do jogo. Ter entrado, muito feliz, fui ali, fiz meu gol e dei uma assistência para o Wilson. Só tenho a agradecer a Deus por isso. Como você avalia a equipe no geral? Nós vêm trabalhando dia a dia, bem fisicamente. Isso é muito importante. Fisicamente, nós saímos perdendo no primeiro tempo, mas graças a Deus, nós fomos lá e mantemos firme e conseguimos virar a partida. Na última rodada, um empate fora de casa com o Alecrim, time de pior campanha. O jogo marcou a despedida de Emanuel Sacramento, que deixou o clube alegando problemas pessoais em uma proposta do Rio de Janeiro. A gente já tinha uma sinalização por parte dele, né? Ele tentou resolver de outra forma e aí quando foi no sábado, realmente chegou para a gente, informando que estava insustentável e que não daria para continuar. A gente entendeu. Torcedor Príncipe, o meu respeito, o meu amor, o meu carinho para essa torcida maravilhosa, para esse clube maravilhoso, conseguimos dar o calendário para o ano 2024. Que Deus abençoe ainda as finais, que eu vou estar aqui na torcida pelos meninos, são meus filhos. É uma família que nós deixamos aí, toda a comissão técnica, a Maicon e todos os membros da comissão. O Virgulino, todos eles, todos, Ayrton, Leilson, Rodrigo, todos, 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 Sayonara, Marcelo, Dias, todos, todos, presidente, Marcinho, Zezinho. Cara, parabéns a todos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui na torcida e muito obrigado. Está aí o balanço do Potiguar nessa primeira fase. O foco agora é no quadrangular. O jogo acontece no sábado contra o ABC, às 18 horas, no Estádio Nogueirão.